Olá, meu nome é Frederico Leal, sou Master Coach, estou aqui no programa Vida é Assim, desenvolvendo uma entrevista na área de gestão de empresas. Eu ia falar um pouquinho a respeito de trabalho em equipe, gestão de negócios, coach pessoal, profissional e executivo e o business coach, para que você possa desenvolver a sua empresa da melhor maneira possível. Gostaria de convidar vocês para no próximo sábado assistir a nossa entrevista, que vai dar muito prazer para mim ter você como participante. Qualquer coisa, precisar, estão nas ordens.